Ah, eu sei que eu fui pra você. O que você fez? Você pegou esse frango? Agora tem dois tanques, a gente tá sentando. Ninguém mudou o seu aí. Você flechou? Você flechou, cara. Olha essa Nikkei trolando. O que foi isso? Tava de Harley ainda. O que foi isso? Nossa senhora. Eu com certeza. O que é isso? Não é ninguém que tá falando, não é ninguém que tá falando? Ó Meu pé Você viu que alguém puxou o Harley? Onde? Peguei Ó o cais cara, como é que a gente não viu isso? Uh Essa é pelo cara de assassino Assassino é um homem de vilão Nossa Nossa Caramba, quem beauty é essa? Beauty da loucura Não tira da ult não, não quero Tem lixo Olha o Lapu aqui Não tem mais Olha o Lapu aqui ressuscitando o cara, mano Ah Ai não Vocês tão trondo demais, cara Focaram o Balmonde e o Lapu ressuscitando o cara Meu Deus do céu Eu tô sem mana Mata, mata, mata Por aí que ele correu nenhum Deixa os caras no que ele pode ir Não acredito que fizeram isso, cara Mata, mata, mata Mata, mata Tô alegado Tô pra foder, gente Cadê? Não tô vendo Por que que isso aqui? Por que que não dá pra entrar aqui, ó? Não, ela fica batendo Sai, 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 sai Sai, geral, sai, sai, sai Recua, recua Caralho, que treta é essa? Por que dá os caras a matar lá, velho? Não tô vendo nada aqui Tem três rodas aí Não dá pra entrar aqui no botão Não dá pra entrar aqui no botão, entendeu? E aí Você, mas é ele que tá seguindo o bote, pô Não, tô gravando Essa aqui não vai pro canal não, viu Não, 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 não Não, 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 não Não tem duas pra passar aqui, né Não, não quer tá lagado Nossa, olha o peito Sai, 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 ele tá lutando Sai, entra aí, não se mata não Vai pro safe Vai pro safe Vai, vai Não puxa a briga não Vamos ver Nossa, a gente vai morrer, não sei A gente vai morrer, não sei Não vai morrer 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 Amém